Estamos de volta com a segunda parte do Guarulhos em Destaque, conversando com o ex-escritor Danilo Ramalho, que é candidato a vereador pelo Partido Verde na cidade de Guarulhos. Lembrando, já a Justiça Eleitoral foi informada que é impossível convidar os mil candidatos a serem entrevistados. O que essa emissão está fazendo? Estamos de forma proporcional convidando os candidatos a vereador por partido. Para que eles possam estar falando a você em casa. Estamos aguardando também o posicionamento da Justiça Eleitoral, para que possamos exibir em duas edições a propaganda eleitoral gratuita nesse canal. Meio-dia e às 18 horas seriam os dois horários que estamos apresentando a Justiça Eleitoral para que seja divulgado também na TV Destaque. Estamos aguardando o posicionamento da juíza. Ramalho, hoje a gente se depara com várias pesquisas. De uma certa maneira, para quem está fazendo, fica à vontade, salve quem puder. Mas quando essa pesquisa chega na mão do eleitor, na sua opinião, essa pesquisa induz para o bem ou para o mal? Eu acho que a pesquisa é um termômetro interessante de campanha eleitoral. Mas a gente tem que ver que a cidade de Guarulhos é muito complexa. Se você tem uma pesquisa, e é difícil ver a pontuação, mas se você tem uma pesquisa que fala que 60% das pessoas não sabem quem vai votar, nós temos um dado relevante e preocupante. Olha o quanto a política está distante da sociedade em Guarulhos. Então, eu vejo a pesquisa pelo maior que ela representa. Se você olhar hoje, todas as pesquisas que foram feitas, quem tem mais votos é a oposição. Então, haverá uma mudança. Então, eu estou aqui como candidato, mas eu quero que vocês acreditem nisso. Que a oposição vai ter seu lugar, mas depende do eleitor. A gente tem um problema, a gente critica os políticos, mas o eleitor, quantas vezes eu já vi uma pessoa na beira da escola pegar um papelzinho assim, ah, peguei meu candidato e vou lá. E, sinceramente, as pessoas deixam para a última hora. Não pode, gente. E não pode se basear em pesquisa. Tem que ver a proposta, o que essa pessoa tem de valor para a sociedade. Agora, Danilo Ramalho, hoje, essa pesquisa, nós temos uma pesquisa que sai na folha cor laranja, uma pesquisa que sai na folha cor azul, que nós temos duas folhas metropolitanas na cidade de Guarulhos. Quer queira que não, você deixa o eleitor com dúvidas. Porque num cenário onde mais de 60% da população ainda não definiu o seu candidato, isso demonstra que os candidatos a prefeito vão ter muitas dificuldades em conquistar um voto. Imagine a atenção do eleitor. Hoje, falta discutir plano de governo. Você que está andando bastante, você ouve que tipo de crítica do eleitor em relação à campanha majoritária dos prefeitos? Falta discutir projeto, plano de governo? Eu acho que isso é evidente. O que eles estão apresentando para a sociedade? Discurso, fala, folder. Qual o material que realmente está mostrando aquilo? Estamos discutindo governo. Eu acho que o que reflete no Brasil, e está refletindo em Guarulhos, a nossa disputa é ideológica. A disputa na cidade de Guarulhos é a forma de encarar o governo. É a forma como cada um põe a prioridade. Alguns vão priorizar o populismo, que é o que temos nos últimos dez anos, isso. Tudo a troca de voto. Estou vendo, com muito otimismo na oposição, propostas de realmente ajudar o desenvolvimento econômico da cidade, ajudar as empresas a gerar emprego. Eu acho que essa postura ideológica é o centro do debate, é feito de forma pueril, mas esse é o âmago do debate na cidade. Como é que você enxerga a cidade de Guarulhos? Agora, vocês estão, fizeram uma coligação na proporcional com o PHS e na majoritária com o PSD. Qual o número que tem você e o partido, com essa coligação na proporcional com o PHS, dá para eleger uma conta básica, elege quantos vereadores? Olha, não dá para saber, não dá para saber. A gente tem grandes nomes nessa coligação, um dos expoentes lá do PHS já é o vereador, o vereador americano. Mas é uma chapa diferente, é uma chapa com ideias diferentes. O americano é uma pessoa que defende os taxistas muito bem, tem um trabalho legal. Eu sou bem favorável ao Uber, essa desregulamentação. Eu acho que a gente tem que pensar em políticas públicas. Em São Paulo já foi aprovado. Onde já foi aprovado, então pode haver divergências, eu acho que não tem problema nenhum. Acho que a política é o local da divergência. O que não pode é o debate poeril pessoal. A gente tem que discutir a cidade. Eu estou cansado, Gerardo, eu quero discutir os problemas da cidade. Não tem reforma política que vai resolver a corrupção. Ah, vamos diminuir a coligação, vamos fazer volta distrital. Não é nada disso. O que tem que mudar são as pessoas que se candidatam. Tem que mudar a postura do eleitor na hora de escolher o seu candidato. Agora, hoje, a cidade de Guarulhos, com o seu tamanho territorial, fica muito difícil. Já abordamos isso em 30 dias, você fazer campanha eleitoral. A situação econômica de Guarulhos não é segredo para ninguém que hoje Guarulhos não recebe recursos da ordem federal e estadual porque está inadimplente com os seus encargos federais. Isso demonstra, e eu estou sendo aqui repetitivo, que a Câmara Municipal, que aí está, não fez o seu papel fiscalizador. Quando você está falando de sua campanha, qual é o seu projeto principal e o que você fala que vai ser diferente do vereador que aí está? Bom, primeiro você tem que ter independência, você tem que ter uma equipe técnica e você não tem que prometer além do que é a sua função. Não, você não pode ficar usando de discurso para enganar a população. Vou ser muito sincera, a função do vereador é fiscalizar, é ver se o seu dinheiro está sendo bem gasto. É ver se o dinheiro chegou lá no posto de saúde. Sair não é ficar lá só dentro da Câmara, não. Tem que pegar o sapato, tem que ir até lá o posto, tem que conferir nota fiscal. Eu acho que um vereador só vai conseguir ter esse papel se ele entrar com independência, se ele entrar descomprometido desses processos políticos. Eu tenho proposta, eu escrevi um livro para isso, tem aqui as áreas que eu quero defender. E o déficit público é uma questão de gestão, dá para resolver sim. É uma questão de escolha. Se a gente revisar os contratos que a prefeitura fez com seus fornecedores, se o próximo prefeito tiver peito e postura de olhar, olha, eu vou revisar os contratos, eu vou ver o que está certo para ver o que eu estou devendo. Eu tenho certeza que todos vão vir negociar na mesa. Agora, você acha que a postura hoje, falta a postura do cidadão na hora de fazer a cobrança? Porque foi feita uma pesquisa recentemente, que grande parte do cidadão brasileiro, ele esquece, não se lembra do nome do cara que ele votou. Isso é um dado concreto, isso que você falou recentemente de alguém pegar um papel. Imagina você que é candidato a vereador, disse, olha, vocês já sabem quem votar? Não, vou decidir. Essa pessoa que fala que vai decidir no dia, é essa pessoa que pega o panfleto no chão. Ou seja, como mudar esse quadro? Eu acho que está mudando. Eu acho que a população tomou consciência de que a política atrapalha a vida dela, atrapalha o dia a dia. Eu acho que isso mudou. A gente nunca viu manifestações no Brasil, desde 2013. As maiores manifestações da história do Brasil, queira ou não. O povo saiu na rua, o povo está aí. Essa campanha ninguém sabe o que vai acontecer. Ainda que não mude alguma coisa. O país mudou. Se os políticos não se adequarem a essa nova consciência, a não apresentar trabalho depois de eleito, eu sinto muito, esse tipo de política velha está com os dias contados. Danilo Ramalho, obrigado às suas considerações finais. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar falando com os eleitores aqui, e esse espaço democrático pela televisão de Guarulhos, que precisa ser incentivada. Eu só quero deixar um recado. Olhem lá meu site, daniloramalho.com.br. Eu publiquei meu livro, eu coloquei minhas propostas, minhas ações. Tem lá vídeos onde eu estou comentando. E agradeço a você pela audiência. Muito obrigado. Obrigado, Danilo Ramalho. Nosso convidado, candidato a vereador pelo Partido Verde, na coligação proporcional com o PHS e na majoritária com o PSD. TV Destaque, 12 anos fazendo jornalismo com responsabilidade.